Estamos hoje aqui no Rio de Janeiro lançando o Elas por Elas, um evento aqui no lançamento da candidatura, das pré-candidaturas das mulheres do PT aqui no Rio de Janeiro. É um momento de uma alegria política, nós sabemos que nós mulheres somos a maioria na população, somos a maioria, portanto, dos eleitores e das eleitoras, no entanto, nós somos sub-representadas. No Congresso Nacional, nós temos cerca de 10% de mulheres no Parlamento. Então, a gente precisa ultrapassar esse percentual, nós precisamos realmente ocupar o nosso espaço de direito. Portanto, esse ano de 2018, muitas mulheres estão se lançando a candidatas no cenário federal, nos estados, eu faço, acho isso muito importante para a gente estar realmente recuperando o protagonismo das mulheres. Nós sabemos que em qualquer, na reforma trabalhista, quando a gente analisa qualquer índice, as mulheres são sempre as mais prejudicadas, são sempre as mais afetadas, e a gente precisa lutar e superar isso. Então, vamos juntas por mais mulheres na luta e por mais mulheres na política.